Fim de ano na Globo. Hoje você vai conhecer um grande especialista na arte da conquista. Quando ele te ligar te convidando para jantar você aceita, contanto que seja em dias nobres. Ele não vem com quarta-feira. E com suas dicas as mulheres vão descobrir que o jogo da sedução é bem difícil, mas também muito divertido. Pode deixar, eu resisto, ok? Ela não vai resistir. Hoje, depois de A Grande Família, tem o especial Dicas de um Sedutor. O brasileiro é um povo que acredita. Acredita que tudo tem jeito. Que a felicidade está acima de tudo. O brasileiro acredita que branco traz paz e o vermelho amor. E que quando está tudo bem, é porque está tudo azul. Caixa. O banco que acredita nesse povo. Que faz esse país. Feliz 2008. E agora o prato principal. Tcharam! Mas mãe, isso não é Chester Perdigão. Ah, não é Perdigão, mas é quase. É, mas... Não leve cópia para o seu Natal. Chester, só tem um Perdigão. Só ele é macio, saboroso e suculento como nenhum outro. Filho, não brinca com a comida. Perdigão é do coração do Brasil. Querida Vivo, esse ano a gente brigou só um pouquinho. Então a gente acha que merece zero centavo para falar de Vivo para Vivo. E também para qualquer telefone fixo. Pedro e Gabriel, atendendo vocês, a Vivo vai dar zero centavo em ligações locais de Vivo para Vivo e fixo também a qualquer hora do dia e por seis meses. E você, o que é que você espera da Vivo nesse Natal? Vem pra Vivo e Feliz Vivo Novo pra você. Aproveite o último feirão do ano. Só nesse fim de semana você tem zero de entrada, 84 parcelas e a primeira só em abril. Eu tô me sentindo o próprio Papai Noel. Tá fofinho mesmo. Aproveite o último feirão do ano. Só a Ford tem zero de entrada, 84 parcelas e a primeira para abril. Ford Focus Flex 41-990. Linha Fiesta parte de 28-490. E venha conhecer o novo Ford Ego Sport 2008. E venha conhecer a Vivo by Ego Sport 2008. E venha conhecer o meu CD. Letra! Tchau! A Avenida sakta do ano. E venha conhecer o seu modelo artístico da Vivo. A CIDADE NO BRASIL 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 2008 foi escolhido como o ano do planeta. E mais do que refletir, esse tem que ser um ano para agir. Por isso o Bradesco vai focar suas ações socio-ambientais em uma direção. Nesta direção. E está criando o Banco do Planeta. Um banco dentro do maior banco privado do país. O Banco do Planeta vai criar e apoiar ações que ajudem na questão do aquecimento global. Ele vai ampliar o papel de um banco. Porque nele, o dinheiro estará a serviço do empreendimento mais importante do planeta. Um modo de vida sustentável. O Banco do Planeta é o Bradesco pensando completo. O Banco do Planeta é muito bom. Todo dia é dia de ter mais sabor. Capa de filé bovino resfriado, quilo seis e setenta e quatro. Ave brússia temperada Lebon, quilo quatro e setenta e seis. Linguiça de franco Lebon, quilo quatro e trinta e sete. Todo dia é dia de ter nacional. O Banco do Planeta é o Brasil. O Banco do Planeta é o Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Natal, Natal, Natal Natal, Natal, Natal E fale essa magia ao seu redor E conta-te ao mundo O que você tem de melhor Natal, Natal Imagina, quando se trata de ser ultra elegante Alguns milímetros podem fazer toda a diferença Com os novos celulares Samsung Ultra Não é difícil imaginar